Dia 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Nós viemos até o banco de sangue aqui do Hospital Universitário Alzira Velano e vamos conversar com o doutor Carlos Eduardo, que vai dar mais informações. Doutor, o que a pessoa precisa ter para ser um doador de sangue? A pessoa precisa ter uma boa vontade enorme, né? Querer ajudar o próximo, ajudar o hospital a continuar salvando vidas. Nós somos um hospital complexo, centro de referência para trauma, gravidez de alto risco, UTI na Natal e pediátrica. Então, nós temos uma demanda muito grande aqui na região. E essa semana foi criada para conscientizar as pessoas da importância sobre a doação de sangue, né? Para que as pessoas continuem comparecendo e continuem doando. Para nos ajudar a manter um atendimento de qualidade para a população aqui de Alfenas e da região. Qualquer pessoa pode se tornar uma doadora de sangue? Como que é essa questão? Sim, todos podem ser doadores, né? Desde que tenham um documento com foto em mãos, né? Um documento oficial com foto em mãos, maiores de 18 anos, até 60 anos. Ou se forem menores de 18 anos, acompanhado do pai, da mãe ou de um responsável, né? É só comparecer com esse documento em mãos. Preferencialmente que não estejam em jejum. E com disponibilidade de tempo para ajudar a próxima, né? Uma próxima pessoa. Existe um peso mínimo que a pessoa tem que ter para poder doar o sangue? Sim, a recomendação é um peso mínimo de 52 quilos para os homens e para as mulheres, né? E não tem um peso máximo, né? A pessoa tem que estar em um bom estado de saúde, né? Ela vai passar por uma triagem aqui clínica e laboratorial e nós vamos avaliar se tiver algum tipo de medicação que a pessoa esteja usando que possa ou não impedir a doação. Mas na grande parte das vezes não é um empecilho. Qual que é o horário de funcionamento do banco de sangue aqui do hospital? O banco de sangue funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 12 horas, né? E no sábado a gente pede que as pessoas façam um agendamento porque o volume de pessoas que vêm de outras cidades é grande, né? Eles vêm às vezes em caravanas, mas pode comparecer que vai ser bem atendido e bem recebido. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador. Pois a recuperação ocorre imediatamente após a doação. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Esse gesto altruísta transcende barreiras e conecta os seres humanos através da compaixão e solidariedade. Eu faz tempo já que eu dou sangue, né? É o maior prazer a gente estar aqui ajudando outras pessoas. Que amanhã depois também pode ser a gente que pode precisar. Então é por esse motivo que a gente está aqui para tentar salvar vidas através da doação de sangue. Já faz bastantes anos e sempre é muito gratificante a gente poder estar ajudando os outros. É uma ação que não dói e não prejudica nada e é importante. Eu sou doadora há mais de 22 anos. Eu sinto muito feliz doando sangue porque estou ajudando a salvar vidas, né? E Deus é maravilhoso na nossa vida. Então o que a gente pode fazer para ajudar o próximo, eu acho que nós devemos fazer, né? Porque nós precisamos muito uns dos outros. Nós somos todos irmãos, né? Todo mundo. Somos filhos do mesmo pai. Eu queria pedir, né? Fazer esse apeiro à população de Alfenas e região. Que não só hoje, não só nessa semana, mas que sejam doadores voluntários, né? Nós não conseguimos comprar sangue, né? O sangue é uma doação voluntária. E que as pessoas compareçam ao longo dessa semana, ao longo dos meses, do ano. Fazendo uma ressalva que nós estamos chegando ao final do ano. Os acidentes aumentam muito, né? E a gente precisa manter o estoque adequado do hospital para atender todo mundo.